Eu sou a louca dos creme, mas esse que eu tô passando aqui é, ó, vergonha na cara. Passo todo dia que me oferecem mais cartão com mais limite. É tanto limite que a gente perde o próprio limite quando vê. Tá devendo até as calças. Por isso que agora eu uso um cartão pré-pago da Superdigital. Ele me ajuda a ter limite e gastar só o que eu tenho. Controle, meu bem. Agora é o meu nome nessa casa. Peça seu pré-pago Superdigital. É você do controle. É grátis.